Dona Terezinha Dona Terezinha Como é que... Como é que... Como é que você tá? Como é que você tá? Ela vai por aqui Eu vi passando de carro, vi você aqui parada Venderam só as balinhas de novo Venderam as balinhas de novo Com só a bengalinha Bengalinha, balinha Um copinho na mão Esse copinho é o que? É pra não pegar a boeta com a mão É que eu faço Eu uso aquele arco, sabe? Às vezes eu gosto de O da dia da montagem assim Eu uso a bacinha aqui pra Colocar a boeta aqui Eu queria sentar pra conversar com a senhora Vamos sentar, vamos sentar Onde é que é seu banquinho aqui da praça? Aqui, aqui, aqui Escolhe aí que a gente senta Aqui, ali, aqui, ali Eu tava sentada ali, eu só fui Você tá bem? Eu também Lembra quando eu fui na sua casa Você contou sua história pra mim Eu achei uma história Triste, né? Que é uma situação que você vive Ela perguntou se eu poderia ajudar ela de alguma forma Aí a gente ficou de se encontrar de novo Pra gente fazer esse vídeo e tentar te ajudar Hoje o seu maior medo é o quê? Sua filha é adotiva? É, adotiva Hoje em dia mora você, ela e o seu netinho Você tem seis filhos, você falou, vivos Algum desses seis filhos vai te visitar? Um, tu disse Um? Nunca foi Duas nunca foi Nunca foi Alguém vai te ajudar a levar um arroz? Levar um feijão? Nada, 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 nada Então nenhum deles vem, nenhum deles compra um arroz Nenhum deles paga uma continha pra senhora? Nada, nada, nada Tô te falando É por isso que hoje em dia Você ainda tem que sair pra rua aos 85 anos Com a sua bengalinha e vender suas balinhas Pra tentar juntar com a sua rendinha pra comprar alguma coisa Ela gosta A sua filha adotiva é a única que te ajuda? Ela me ajuda Ela faz o quê na sua casa? Ela lava a roupa, ela cozinha, ela ir pra casa, ela ir pra escola, ela marca de consulta pra mim, eu fiz a consulta, ela quer que marca tudo de consulta Se não fosse ela na sua vida, eu acho Eu não me enxerguei mais Porque sabe como é que sabe, lá de baixo do viaduto não ia me jogar de baixo do viaduto Você acha que você já A prefeitura tinha me jogar de baixo do viaduto, porque chegou a pedir pra casa, que eu tinha ido no médico, e não me dizia, você me tirou, é só verdade Eu tinha que gastar o que comer, quando eu cheguei atrás de desesperada, que eu olhei, o que tu pode? Mãe, a prefeitura tem? É porque a filha adota fazia, ah, que não é mentira minha Eu tenho testemunha onde eu moro, eu tenho testemunha Eu tenho testemunha Olha só, ela já pegou, a parte dela já pegou E quem pegou, uma parte da minha menina que pegou e vendeu pra droga E aí outro colega dela E aí ela não tem mais parte Ela não tem mais parte O seu maior medo hoje, então, é você morrer E deixar a sua filha, que é essa que cuida de você, a única que não é de sangue Cuidado Mas é de coração, né? Todo mundo fala isso Ela não é de sangue, mas de coração Você tem medo de... você vinha falecer e aí os outros filhos que não te ajudam em vida virem querer tomar um apartamento É isso Você sabe o quê? Porque eles acham assim, eles estão sabendo a minha condição Então, imagina assim, ah, eu vou pegar pra também dizer o que eu vou fazer Eu não tenho condição, eu não vou pagar Vai vender Vocês vão vender? Você acha que eles vão pegar pra vender? Vai virar pra rua E pode que é mesmo Porque ela... essa minha vareia, eu tô falando Ela já precisou duas, três caras E todas as coisas ela ia vender com droga Infelizmente, ela tem uma filha que é dependente química Que ela tem medo de acontecer isso De ela pegar a casa, vender E essa filha que ajuda ela a ir pra rua Então A gente quer tentar ajudar ela de alguma forma, em vida Porque eu acho que seria a sua última grande alegria, né? É a última alegria Antes de você partir Todo dia eu me embarrou Eu fico pensando nela Sabe? Pensando nela assim, meu Deus Se a gente conseguisse Quitar esse seu apartamentinho Passar pro nome da sua filha Oh, nossa, Mãe de Deus Eu acho que eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei como eu ia fazer Eu não sei não Você ia ficar muito feliz? Nossa, eu fico feliz, muito feliz É um sonho, um sonho, um sonho É meu sonho, é meu sonho É meu sonho essa menina Pra ela ficar bem É Porque eu fui na minha marida Era pai e vô Nós criamos ele Então ele queria Rejistar ela no nome nosso Só que aconteceu A doença dele foi rápida Porque ele bebeu sem a mente Depois parou Quem bebe Quem bebe, né? Só tem que fumar Que é fumar cigarro de corda É, que é muito horrível só hoje É Quando ele parou de beber Ele parou de beber Ele parou de beber Só que ele tinha que entrar em tratamento Aí com três meses Você morreu Foi ruim Ficou ruim E não deu tempo E não deu tempo de registrar Mas o sonho do seu marido Era registrar essa filha como filha E eu vou filha E eu vou filha Essa menina aí Vai ter seu pé e suas mãos Amanhã depois você vai saber o que vai acontecer E profetizou, né? E aconteceu isso mesmo, né? Hoje a filha dela, essa que é adotiva É o pé e a mão dela Faz tudo por ela É o pé e a mão Faz tudo por ela Então É Eu quero tentar te ajudar Porque você é uma mulher guerreira Como poucos 85 anos Saindo lá de São Miguel Paulista Já é Itaim ali, né? É Itaim É Itaim Itaim Paulista Ela vem pro Tatuapé, pessoal É longe Mesmo com dificuldade Ela vem vendendo as balinhas dela Já é a segunda vez que eu encontro ela Vendendo as suas balinhas Então eu quero tentar ajudar ela de alguma forma É... A filha dela tinha comentado que tinha Ficou quantos de parcela mais ou menos, né? É... Na verdade acho que a gente fez os cálculos Dava em torno de 11 mil De 11 mil Fora passar pro nome, né? Que tem... É, tem escritura e tal A gente precisa ver exatamente a documentação Pra ver qual o valor exato Mas eu acredito que é em torno de 11, 12 mil É... E mais a escritura, né? Isso Dá mais ou menos uns 15 mil, acredito E aí deve sobrar um pouquinho? Se sobrar um pouquinho a gente pode ajudar mais ela, né? Vocês que gostaram da Terezinha Eu vou deixar aqui a vaquinha pra ela Pra ela poder ter essa última grande alegria dela Se vocês conseguirem ajudar O dinheiro vai ser pra ser... É... Pra quitar esse apartamentinho dela Ela morava em um barraquinho, tá? De madeira, perto do rio E aí a prefeitura veio e tirou ela de lá E colocou ela nesse apartamento Ótimo! Muito bom apartamento Palmas pra prefeitura que fez isso, né? Só que... Ela não tem condições de quitar E o medo dela... E o apartamento agora tem condomínio também Tem condomínio Ela tem que pagar uma... Ela paga... Ela paga... Ela paga a prestação do... Do... Do apartamento Do apartamento E paga o condomínio E paga o condomínio Se a gente conseguir quitar pra ela Esse é o grande sonho Ela vai poder passar pra filha dela Em vida Em vida Em motivação também Se Deus quiser Se Deus... Que Deus... Que Deus proteja E não aconteça isso na verdade Se ela vier a falecer Antes de estar quitado Isso vai ser dividido pra todo mundo Pra todos os filhos E a... Adotada... Ela até teria direito, né Nay? Isso Só que... Uma briga judicial Uma briga judicial Pra vocês terem ideia É... Pouco tempo atrás A Teresinha passou mal E ela teve que ir pro hospital Conta essa história pra gente Quando você foi pro hospital Ah... Já tentaram colocar seu apartamento Pra vender Foi... Foi verdade Com toda certeza Com toda certeza Com toda certeza Antes eu cheguei Minha mãe avisou que eu tava doente Já pensou que eu ia ficar ruim Não tem nada mesmo De verdade Achou que você ainda tava batendo as botas É... Aí falou pra minha... Minha neta Minha neta vai parar pra ela Pra minha irmã, né? Por que no outro dia chegaram É... Aí veio vender seu apartamento Todas as pessoas Iam comprar meu apartamento Ela tava vendendo É... Pensei que ela ia me comprar Meu apartamento Aí eu tinha que comprar Ela comprava Às vezes era comprar E dar o dinheiro E eu que tinha que dar o dinheiro Você que ia dar o dinheiro pra ela É? Você pensou? Então, pessoal É... Pelo que ela fala E eu não sei até onde é isso Tudo Pelo que ela fala O pessoal tá igual urubu Só rodeando Só rodeando Só voando Esperando acontecer pra todo mundo ir lá Pegar as coisas dela É... Tirar a filha adotiva dela de lá Então... Mandar todo mundo pra rua Isso é verdade Pra tentar realizar esse último grande sonho da dona Terezinha Eu vou abrir essa vaquinha Se você sentir no coração de ajudar ela Dar essa alegria pra ela Nós vamos deixar aqui embaixo, tá bom? Terezinha? O último grande sonho da dona Terezinha É... É verdade Vai te fazer feliz se a gente conseguir? Uhum! Então tá bom Espero de coração que dê certo É... Você que vai dar Dá um abraço aqui Eu tenho certeza que vai dar Você é uma roupa Eu tenho certeza que vai dar Deus abençoe Manda um beijo pra todo mundo então, ó Amém Ó, bendi, meu cheiro Pra todos vocês aí Que vai me ajudar Valeu Deus abençoe vocês É uma velha precisando, meu filho Eu tenho uma filha Que eu não posso deixar Fechar meu sonho E deixar ela na rua Porque ela vai sentir muita falta de mim E eu gosto assim mesmo E eu vou sentir falta dela também Porque ela é meus pés e minhas mãos Sabe? Sabe? Sabe que eu morro por causa dela Porque aí você me ajuda Me ajuda ela também Tá bom? Muito obrigado Muito obrigado, minha Se você puder fazer Posso fazer Que a Terezinha aqui Ela não é louca Ela não rouba ninguém Só faça vender as balinhas dela Pra cuidar em casa Olha, Terezinha Se você conseguisse roubar alguém aí Com essa boletinha Aí... Aí você merece carregar É muito dinheiro É muito dinheiro Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal